Música Isaac, o que você acha de... nesse dia? Pra onde nós estamos indo? Malá Fazer o que Malá? Olha pra câmera? Eu não sei Isaac, você está indo no museu, olha pra câmera já Está sendo filmado, nós estamos mutindo você pro YouTube Vai? Não Aí irmão, pai de senhor, tudo bem? Pra você que acompanha o Pastor Temer nas redes sociais, pentecostais arminianos Vou mostrar pra você uma coisa diferente Você sabe que nós estamos sediados aqui em São Paulo Eu estou em uma das estações mais tradicionais da cidade de São Paulo Que é a estação da luz em São Paulo Aonde sai o trem chegando, agora mesmo está chegando o trem Olha pra você ver Então, a gente não perde nada aí pro metrô Nada, 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 nada Os reis dos Estados Unidos No Canadá, tá bom? Dá uma olhada, nós vamos fazer uma filmagem rápida aí Só pra você ter uma base, tá bom? E assim que possível Como vocês têm pedido, né? Pra conhecer um pouco da cidade de São Paulo Olha aí Mostra aí, galera Pra você que não sabe Toda essa estrutura aqui Foi montada pelo Guarão de Mauá Foi um dos primeiros consultores e intervisadores Pra formação do Brasil Então tá aí a dica pra vocês Daqui uns 15, 20 minutos Nós vamos estar na Pinar Coneca do Estado Na cidade de Mauá Aqui de São Paulo E aí eu vou filmar lá Pra passar pra vocês, tá bom? Aí, se você gostou Dá um like Compartilha com a rede E aí